Olá gente linda, bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo mega especial, porque neste vídeo nós vamos falar sobre esta base, My Perfect Color, a Perfect Finish Foundation da Primark. Então quem segue há algum tempo já sabe que eu já testei uma versão ou igual a esta, ou muito parecida com esta, que era também My Perfect Color e Perfect Finish Foundation e com Vitamina C e Vitamina E, que é tudo o que esta tem também. Eu não sei se é mesmo a base ou não, eu calculo que sim, portanto aquilo que vai acontecer neste vídeo é eu testá-la. Eu vou deixar aqui o vídeo desta outra base, se eu tiver um vídeo específico só dela, porque realmente eu apaixonei-me por ela, foi tipo a melhor base e mais barata e a comparar e perceber se é parecida, se não, se vai funcionar, se não, se alterou a qualidade para melhor, para pior, não sei. Ela custa 3€ na Primark, portanto realmente, né, uma pessoa que tem que aproveitar e tem que testar uma coisa dessas. Portanto é exatamente isso que nós vamos fazer neste vídeo, eu já estou com ela colocada, portanto isto é um mini spoiler dela, mas pelo resto nós ainda vamos ver. Eu perguntei-vos aqui num vídeo do YouTube se vocês queriam ver esta basezinha, vocês disseram que sim, queriam individualmente, queriam um review tudinho dedicado a ela e a outras mais, que eu também entrarei depois, mas basicamente se vocês não estão a par é porque vocês não viram estes vídeos, portanto vão aqui, vou deixar aqui o vídeo em questão e outros vídeos. Portanto eu tenho vários vídeos em que eu falo sobre maquilhagem da Primark, coisas interessantes, portanto se é os temas que vocês gostam de ver, estejam por aqui que há muita coisa. E para além disso, sigam neste Instagram da vida, Sara Ferreira Makeup, onde também eu vou dar-lhes dicas destas rapidinhas, baratinhas, coisas acessíveis e que realmente funcionem. E sem mais demoras, vamos ver uma Sara totalmente desmaquilhada a testar esta baby. 3, 2, 1. Oi Viana, já gastámos aqui bem pertinho, portanto vamos tirar este cabelucho da frente. A minha pele já está hidratada, portanto está fofinha, perfeitinha e vamos a isso. Então, esta baby promete muita coisa linda maravilhosa. Medium to Full Coverage, Natural Finish, Vitamina C e Vitamina E. Custa 3€ e este é no tom Light Base 08, portanto, quanto até aqui, tudo ok. Nestes testes de base, eu costumo dividir uma parte do rosto fazer com pincel e o outro lado do rosto fazer com Virilander, portanto, para vermos também o efeito que fica de um lado e do outro. Há bases que funcionam melhor com pincel, há bases que funcionam melhor com esponja e com as mãos e o whatever, portanto, não podia fazer aqui montes de outras opções, mas são estas duas que nós vamos tentar testar aqui. Portanto, o que eu vou fazer é abrir, vamos ver se eu ainda reconheço o cheirinho, se ainda é o mesmo cheirinho e se o tom será mais ou menos o meu, mais ou menos. A textura dela, não sei se está para ver, mas ela não é runny, ela é bem cremosinha, portanto, não é daquelas líquidas que escorre, muito pelo contrário, é bem espessa. Portanto, eu vou começar a trabalhar com o pincel de um lado do rosto, vou começar por este lado e vou buscar aqui um bocadinho e aplicando. Não é bem este o tom. Mas pronto, vai funcionar. Não sei se é por não ser a minha cor, mas eu não estou a adorar a cobertura da base. Acho que é um bocadinho difícil de trabalhar, pelo menos com o pincel, que escorrega um bocadinho mal. Isto também depende muito do produto que nós aplicamos antes. O creme hidratante que eu apliquei também provavelmente não foi a melhor escolha. Mas em câmara até parece que está bonito. O problema é esse. É que às vezes em câmara parece uma coisa e na realidade é outra. Ela está tipo, sabem, pesajosa ao rosto. Vou pôr aqui um bocadinho na olheira até para ajudar a termos melhor percepção. Porque a pessoa tem tanta olheira que nem dá para perceber que este lado já está coberto. Não estou a adorar. Também não estou a detestar, mas não sei, há alguma coisa aqui que não está a funcionar muito bem. Vamos testar com a esponjinha já molhada, já bem espremida, já tirei o excesso. Ela é super, estão-me a ver, demasiado presa. Parece quase mousse até. E cheira um bocadinho álcool. Mas assim o cheiro um bocado pesado. Deste lado até gosto mais do efeito como a esponjinha. Dá mais cobertura. Aqui está melhor coberto do que este lado. Não acho. Não é esta a base que eu me lembro. Eu lembro de uma base líquidazinha que espalhava no rosto de uma forma muito fácil. Esta é bastante mais espessa. Começámos logo por aí. Os imenso produtos estão a ver. Ainda vou deixar isto tudo, provavelmente, porque já estou com o costume bem coberto. Devo só aqui um toquezinho. Vou disfarçar. Eu estou a ir buscar, tipo, aqui à volta, para ir buscar pouco produto. Para não exagerar na quantidade. Não sei o que vos digo. Sim, à primeira vista não fiquei mega fã. Porque também não tenho nada de mal a dizer sobre ela. Acho que não cobriu tão bem quanto eu esperava. Pelo menos deste lado. Vou dar aqui um toquezinho com a esponja deste lado. E insistir aqui nestas manchitas. Eu tenho que aplicar corrector também. Que vai fazer isso aqui, com certeza. O tom, eu acho que até ficou bastante camuflado. Está um bocadinho até demais. Mas lá está. Falta-me aqui o corrector também para equilibrar. Mas parece-me bem. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o resto da minha maquilhagem. E já volto para dar um apelido. Porque depois com todos os produtos também, a coisa fica um bocadinho diferente. Ok, estou aqui a meio do processo dos meus olhos. E reparei numa coisa, tipo... Eu não sei se outras pessoas conseguem ver, mas... A pele está mesmo sticky. Eu sinto que preciso mesmo de colocar pó. Que normalmente as bases de... Mas não está... Eu acho que não está a transferir. Mas também vamos ver esse teste do transferir. Que normalmente é importante. Quase não. Um bocadinho. É, não é transferir. Eu acho que ela está seca. Ela não passa, mas, tipo... Está sticky. Deixa-me ver com um papel. Vamos ver. Ela não transfere. Não sei se é. Estou estranho. Aqui nos cantinhos já transfiro um bocadinho. Se vocês conseguem ver. Ok. Ah está. É acumular de produto aqui. Quer dizer, aqui também já pode ser o correto. Porque eu também coloquei o correto aqui. Estou estranho. O feeling na pele não é muito agradável. Vou comer cá para ver se fico melhor. Vou pôr assim um pózinho destes. Translúcio. Fininho. Uma comadinha muito pequenininha para ver. se faz diferença. Sim. Muito diferente. Até parece que a pele fica mais confortável. Sem dúvida. Já não sentem. Já não ouvem. E nem veem a pele ficar pegada. Ok. Eu passei de não gostar. A achar muita piada esta base. Porque ela realmente é sticky. Ficou na pele. E acho que vai aguentar aqui imenso. Só o facto de ela não transferir. Mesmo sem pó. Já é espetacular. E depois. É claro que a sensação. O feeling no rosto. Não é tão confortável. Como uma base mais emoliente. Que não é o caso. Que eu pensei que seria. Por causa dos componentes dela. Vitamina C. Vitamina E. Mas eu acredito que ela seja super duradoura. Porque ela está aqui. Tipo agarrou. Ficou. E agora. Com tudo o resto. Também é assim. Porque corretor na minha vida. É mesmo preciso. Depois do resto. Eu acho que o aspecto da pele. E a cobertura do resto do roseta. Está bastante bem. Portanto. Subiu aqui uns pontos. Depois de fazer o resto da maquilhagem. Há bem mais maquilhagem pronta. Desagerei aqui no glitter. Porque eu posso. Porque eu quero. Porque me apeteceu. Whatever. Mas. Quanto à base. Eu sinto-a maravilhosamente fixa na pele. Isto é uma coisa estranha de se traduzir. Mas a verdade é que sinto que ela. Fixou a pele. Agarrou. Funcionou com os outros produtos. Tanto pó. Quanto blush. Quanto contorno. Iluminador. Funcionou tudo muito bem. E realmente sinto a pele. Tipo seca. Não acontece nada. Não transfere nada. Mesmo sem pó. Ela não transferia. Agora. Também não. Conseguem ver. Por isso estou. Surpreendida. Satisfeita com ela. Eu acho que eu não fiquei. Super satisfeita. Por causa de. Eu não saber o que é que me esperava. Porque lá está. Eu tinha uma ideia desta base. De uma base. Tipo. Dia a dia. Ok. Uma cobertura. Ok. Mas não. Tipo. Tchanã. E aqui. Pareceu-me o contrário. Eu coloquei. Não pareceu que ela ficou com bastante cobertura. Depois. Aquele aspecto. Techy. Também não gostei. Mas. Na verdade. O. O final. É. Uma base. Uma base não. A pele bem coberta. Com bastante cobertura. E que realmente funcionou. E me parece que vai durar. Portanto. Nada contra. Eu vou viver a minha vida. Vou fazer muita coisa. Vou comer. Vou viver. E depois. Daqui a umas horinhas. Eu volto para dar um update da base. E ver como é que ela durou ao longo do dia. Vou acima-me aqui. Mais pertinho. Para vocês verem. Como é que a pele está. Está bastante bem. Acho que. Com o fixador. Mais ainda. Ela fixava. E não ia lá de nenhum. Portanto. Acho que realmente. É uma base. Que. Por 3 euros. Por 3 euros. Vocês têm uma base. Tipo. Não mexe. Não vai lá de nenhum. Acho que. Sinceramente. É. A base. Do fica. E não vai lá de nenhum. É óbvio. Que os produtos. Que vocês usam. Juntamente. Com este. Nomeadamente. O corretor. O pó. Fixadores. Brumas. Que eu coloquei. Por exemplo. Tenho aqui. Esta bruma. Que eu coloquei. Depois de ter colocado a base. Para não ficar aquele aspecto. Depois de ter colocado o pó. Aliás. Para não ficar aquele aspecto. Portanto. Tudo isso. Estes processos. E estas camadas. De produtos. Claro que fazem com que isto seja. Tipo. Não vai lá de nenhum. É a pele blindada. Sabe o que é? A pele blindada é isto. São várias camadas. São produtos que realmente. São à prova de água. Que não vão lá de nenhum. Que não transferem. Que agarram bem a pele. Como é o caso disto. E que em conjunto. Com outros produtos. Funcionam. E fica isto. Estou a brincar um bocadinho. Com este. Com este termo. Do pele blindada. Porquê? Porque realmente. A pele blindada. Que é o conhecido. É um termo agora conhecido na internet. Na maquilhagem em geral. É uma maquilhagem. É uma pele. Que vocês mexem e puxam. E a pele fica incrivelmente perfeitinha. Isto não é um conceito novo. É um conjunto de técnicas. Que se fazem na pele. Para que realmente ela fique à prova de água. Que não mexe. Que não se mede. Não acontece absolutamente nada. E efetivamente. São com produtos. Que funcionem. E que façam este conjunto de. Portanto. Este produtinho. Dá perfeitamente para vocês fazerem isso. O que eu quero dizer. É que é um conceito novo na maquilhagem. Ou relativamente novo. Mas é algo que eu já faço. Há alguns anos. Portanto. Todas as maquilhagens que eu faço. Ela mexe. Ela faz o que ela quiser. E ela não sai. Portanto. Não é tão novidade assim. É preciso. Técnicas. Produtos. Por isso. Quando me perguntam. Que base. Que batom foi esse. Não foi a base só que fez isso. Que batom foi esse. Que maquilhagem. Que sombra é essa. Não é apenas um produto. Que faz aquele efeito. Que nós estamos a ver. São vários produtos. É um conjunto de. Que faz o bolo total. Resumindo e concluindo. Temos aqui. Um produto cheeto. Que sim senhor. Vale a pena. Sem dúvida. Aqui na categoria de estrelinhas. Eu já não me lembro. Como é que eu fazia nos vídeos. De avaliação de produtos. De um único produto. Mas sinceramente. Assim. Pelo preço. E pela qualidade dela. Eu vou lhe dar um 4. Porque eu não sei exatamente. Se a durabilidade dela. Vai ficar bonita na pele. Ou se vai começar a desfazer. Porque lá está. Eu sinto a pele. A minha pele. Minha pele seca. Bastante seca. Não tão hidratada. Quanto eu queria. Portanto. É provável que ela comece a sair. Mas eu também não sinto isso. Portanto. É um 4 aldrabado. Para 5. Que é aquela professora. Que não quer dar a nota máxima. Mas. Pá. Não sei. Eu gostei muito da base. E a recomendo. Sem dúvida. Se vocês querem assim. Um rebocozinho básico. E que dure. Está aqui esta. Eu só vou mesmo checar. Aqui estes ingredientes. Se isto é. Ou não é assim. Lá essas coisas. Tenho que ver. Mais detalhadamente. E deixo-vos na descrição. Também. Uma. Uma review. Por escrito. Daquilo que eu. Que eu também achei. Baseado no total. E baseado também. No pós. Porque muitas das vezes. Eu uso a maquilhagem. Mais tempo. Do que aquilo que eu tenho. Conseguido. Vir para aqui falar. E deixo-vos sempre. Nestes vídeos. Uma mensagenzinha. Por escrito. Se realmente. Funcionou. Ou não. Portanto. Vão lá. Abaixo. A caixa de descrição. Para saber. Se o que eu estou aqui. A dizer. Se mantém. Depois de algum tempo. De qualquer das formas. Eu espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. Se não me seguem. Nas redes sociais. Siga no Instagram. Da vídeo. Por lá também. Vos vou dando. Atualizações. Fazer uma maquilhagenzinha. Rápida. Assim. Com esta maquilhagem. Quem sabe. Vocês têm mesmo. Que acompanhar por lá. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. Muito grande. E até. No próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.